O que foi aquela confusão toda, em Farroupilha, sobre ideologia de gênero? Na realidade, existem alguns grupos que entendem que a ideologia, que você sabe que ideologia é um conjunto de ideias, não é uma questão científica comprovada, estudada. Então, eles dizem que a ideologia de gênero é essa que pode fazer com que que, supostamente, o menino possa virar menina e a menina possa virar menino. E que as escolas seriam um vetor muito fácil para que isso pudesse acontecer. Então, na realidade, o que eu posso dizer para vocês é que isso não existe. Existe hoje, comprovadamente, e a gente utiliza isso no dia a dia da gente, as questões de identidade de gênero. É identidade, é a minha identidade assumida, aquilo que eu sou. Feminino ou masculino? Feminino ou masculino, sempre, porque existem essas duas questões. E que essa é a minha identidade. Identidade de gênero também não quer dizer que seja orientação sexual. Isso é outra questão que também tem que ser estudada e que é um pouco mais complicada. Mas eu prefiro falar em identidade de gênero. Nessa linha, eu não cheguei a ver. Só vi no jornal uma foto de um livro, de uma cartilha, que ia ser distribuída nas escolas, e parece que não foi distribuída em Farroupilha, que ensinavam crianças sobre sexo de uma maneira um pouco agressiva. Na minha avaliação. Mas veio material para o Farroupilha? Não. Não chegou a ouvir? Não. A informação que eu tinha é que uma escola recebeu e não quis distribuir. Então, não é verdade. Houve uma tratativa e isso foi um mote de campanha muito grande com relação ao presidente nosso atual. Ele se fez muito em cima dessa dita cuja cartilha, que na realidade ele disse que foi distribuída pelo MEC. Não, isso não existe. O MEC nunca distribuiu uma cartilha desse tipo. Mas na realidade, gente, o que eu gostaria muito que todo mundo soubesse e que isso ficasse muito ciente, muito cientificado na cabeça das pessoas, é que hoje o que a gente quer é que as pessoas sejam respeitadas da forma como elas são, do jeito que elas são. A gente passa uma vida inteira tentando ser feliz. É por isso que a gente vive. Não é para ser infeliz. E não é para que as outras pessoas nos deixem infeliz. A gente precisa ser feliz. Então, seja a pessoa do jeito que ela for, negro, branco, travesti, gay, anão, alto, gigante, seja a pessoa do jeito que ela for, o que a gente quer é respeito.